Estou com lentidão na minha internet, isso pode ocorrer por ter algum vizinho utilizando a minha internet? 100% Com certeza E existe uma forma do cliente ou do provedor identificar esses dispositivos? O que acontece? A gente consegue ver quem está conectado no Wi-Fi no momento A gente tendo acesso ao equipamento, a gente consegue ver quem está conectado no momento no Wi-Fi Aí vai de uma conversa com o cliente, para a gente ver Ah, o senhor ou a senhora está sozinha em casa no momento? É, estou só eu aqui E aí a gente vai ver, não, mas está aparecendo 5 dispositivos conectados ao mesmo tempo E está consumindo banda A gente consegue ver dessa maneira E aí vai assim, ah, então vamos fazer assim, vamos mudar a senha para ver se vai parar o consumo Muda a senha, some todo mundo E aí o cliente volta a navegar normalmente Então esse, basicamente, o cliente vai lá, o vizinho coloca um repetidor de sinal Já tem a senha, já configura a senha, já está repetindo o sinal, já tem o roteador dentro da casa dele Isso aconteceu várias vezes Um investimento único ali de 60, 70 reais, o cara já está usando a internet? Já está usando a internet com o sinal um pouco melhor dentro de casa Que não é o sinal do celular, já tem um repetidor repetindo o sinalzinho dentro de casa e usando a internet Já vai lá, já bota uma TV Toca ali no Netflix E a internet do vizinho que está sendo prejudicado, que está apagando a internet Está lenta, está ruim Acontece muitos casos aqui na empresa que eu desligo para o suporte Porque acabo, eu passo a senha ou de alguma outra forma, alguém consegue a senha ali E a lentidão vai ver mais dispositivo conectado do que existe dentro da residência ali Troca a senha, o problema acaba Até então a pessoa acha que é, a maioria das pessoas acha que é o problema do provedor Mas aí quando vê, é uma falha ali dela, que cedeu a senha uma vez para o fulano e não lembrava mais Ou até para um, para aquele ali, mas ele já passou para dois, três da rua ali, que são tudo próximo ali Então tem que ter muito cuidado com isso Teve um caso na casa da minha sogra, onde eu estava saindo domingo, sábado à noite eu acho, saindo Quando eu vi no muro tinha doze, sentadinho lá, todo mundo Falei, opa, vamos entrar, vou entrar, fui lá, mudei a senha, esperei uns cinco minutos Quando eu saí de novo para fora, já tinha sumido Quem passou foi a sobrinha Passou para os amigos ali, ah só, passei para um, dois E aquele um passou para o outro, passou para o outro, pronto Aí a senha é quebrada Esse é um dos principais motivos de quebrar uma senha Na realidade é descoberto, alguém passa informações para o outro É isso que ocorre, a maioria das vezes É isso que ocorre, a maioria das vezes É isso que ocorre, a maioria das vezes